O meia-croata Luka Modric já realizou seu primeiro treino com a camisa do Real Madrid Logo na primeira atividade, o jogador impressionou seu novo treinador, José Mourinho que garantiu que o atleta chegará à sua melhor forma física rapidamente Além disso, o português também brincou, dizendo que Modric irá jogar na posição em que se sentir confortável Onde não está, Paulo? A chegada do meia-croata complica ainda mais a situação do brasileiro Kaká no time merengue Já sem espaço entre os titulares e sem ser relacionado para as últimas duas partidas da equipe o jogador parece estar cada vez mais distante dos planos de Mourinho